Estando prontos ou não, começa agora o décimo quarto episódio do nosso Patflix. E olha, é aquilo! Sempre tem o link da playlist aí na postagem também pra vocês assistirem desde o primeiro episódio, porque não faz sentido começar no décimo quarto, ou se você perdeu o décimo terceiro, ou se você já tá ansioso pelo décimo quinto. A playlist serve pra isso. O que é isso? O jeito que ele me chama, eu fiquei com medo. O que você tá fazendo aqui? Nossa, que grosso, né? A galera aqui dessa área militar é toda meio que ignorantona, né? Pra que isso, gente? Tá todo mundo aqui do mesmo time. Meu Deus, vambora. E olha, é aquilo, gente. Relaxa aí, entendeu? Curte, que a gameplay é longa, pra fazer aí um episódiozinho maneiro. Então, relaxa, curte lá, vai, visita, que vai ser de veras divertido. Certo, bom. É por dentro da caverna mesmo. Temos que encontrar o Coronel Garrett. O Coronel Garrett é o nosso amigo de ontem, né? Não vou. Muito a fundo. Vai sim, irmão. Do jeito que tá rolando toda noite, fica tranquilo que vai continuar rolando. Ok, eu preciso encontrar o... Ah, mano, minha energia acaba muito cedo, velho. Se eu achar uns laboratórios da Nero, eu vou ter energia. Pra quem não viu o último episódio, spoiler alert, hein? Spoiler alert, encontramos... Posso falar? Ó, tô te dando um tempo pra falar. Ai, meu Deus, spoiler. É tempo ouvido que eu vou falar, tá bom? No 3, ó, no 3. 1, 2, 3 e... Encontramos a Sarah, certo? Ela está aqui, no acampamento. E... Tá tudo muito estranho ainda, porque o capitão está com o nosso anel. A gente viu que as pessoas não têm pertences aqui. E, na verdade, o que tá deixando a gente muito na dúvida é o posicionamento da Sarah com relação a tudo isso. Por quê? Porque ela realmente parece que ela tá disposta a ajudar a galera militar aqui a resolver esse problema. Só que a gente não sabe se ela... Tipo assim, ela não quis fugir com o... Só que a gente não sabe se ela não quis fugir, porque ela realmente tá vendo ela como uma possível solução pro problema dos Freakers. Ou se ela tá com alguma coisa com alguém aí. Se é uma novela mais mexicana do que parece essa novela. Certo? Então... Podemos dizer que está em situação meio complicada. Ok? No momento. Vamos descobrir, vamos ver no que vai desenrolar essa grande novela. Como é que era? Nossa, quem é esse? Quem é da época de novela mexicana com SBT? Carlos Manuel, o que vai fazer com esta piriguete? Não, na época não era piriguete. É o que elas chamavam. Mas passava tarde essas novelas, né? Aí eram vários tramas muito loucos. E aí tinha esses nomes, né? De novela mexicana. Mesmo de velho. Se você entendeu, você é velho. Se você não entendeu, não tá perdendo muita coisa, não. Mas é que é aquilo, né? A gente... Eu acho que tá baixo mesmo, porque não tem muito barulho. Ah, eu não consegui nem dar tiro. Vou dar uma aumentadinha no som do jogo. Acho que é o máximo que eu consegui aumentar isso aqui. Mas agora no diálogo, eu acho que vai ficar bom. Ahn... Nem lembro que eu tava falando de novela mexicana. Como é que eu cheguei em novela mexicana aqui? Eita, nós. Tavaamos nós. Coronel! Soldado de St. John, não é? Sim, senhor. Entre. Estou só... Tomando um chá de ervas. Cortesia da... Tenente Whittaker. Quer experimentar? É bom pra digestão. Ah... Não, senhor. Obrigado, senhor. Eu só estava procurando o cronograma de trabalho. Eu tenho uma tarefa pra você. Homens, cabo. Não que mereçam ser chamados assim. Pegaram um dos nossos. A Tenente Justin Norwood. Um oficial excelente. Eles estão com ela, então... Tá, eu vou trazê-la de volta, senhor. Graças a homens como você, vamos retomar o mundo. Dispensados. Ah, chazinho pra cagar. Bom, um bom soldado, 39%. Caralho, é uma subida rápida, hein? Não são muitas missões aqui na área das militares, não. Aqui devem ser missões grandes, creio eu. Aqui é a missão, que é a história de proteger os fracos. É que é engraçado, a gente mantém o tema da missão, que é proteger... Ai, mas vai ser foda chegar até a moto, hein, velho. Vamos roler, irmão. Vamos roler, vamos roler. Mas é aquilo, né? Todos os acampamentos... Isso foi uma coisa muito legal desse jogo, não dá pra negar. Todos os acampamentos tiveram um jeito de lidar com os recrutas que... Mano, tinha que ter vindo de moto. Não sou imbecil. Todos os... Todos os acampamentos tiveram um jeito diferente de lidar com os recrutas, né? O da Tucker, no final das contas, a gente viu que é o pior, porque o da Tucker você vira oficialmente um escravo, né, velho? Você... É... Fica preso naquilo de trabalho, mano. Você acorda, trabalha e dorme. Acorda, trabalha, é isso, mano. Vou estar no posto do Lago Diamond. O Curie que a gente tem que entender do nosso panel. Recebido, vou pra lá assim que puder. O Digo, mano... Na moral, enfim, manteram o raciocínio. Então todos os acampamentos de frente. Na Tucker, você era escravizado. No do Copper, você tem que viver com gente meio maluca, né? Eu acho que no final das contas, o único ponto negativo que eu achei do Cupe é isso, tipo... Eles não são tão éticos, né? E eles têm essa parada da teoria da conspiração e tal. Puta, um puto chato do caralho de se viver, né, mano? É ruim viver assim, né? Você fica o tempo inteiro com esse peso de estão mentindo, estão nos enganando e tal. Talvez fosse o maior defeito ali do Cupe. Aí vem o do Iron Mike, que é o mais perto que a gente tem de uma sociedade atual, né? E do que ele acredita do seu mais democraticamente correto, assim. Tinha problemas, tinha gente querendo derrubar ele, né? Ele... Enfim. Então, era o mais questionável, mas no final dos contos é o melhor do norte, tanto que é o que o Bullser ficou, né? É o que é... Tem uma galera legal, eles têm médico, né? É uma comunidade grande. E a gente desce pra cá e a gente vê que o jeito deles já lidar é outro jeito, né? Então, pega um pessoal, obriga a trabalhar também, meio pegada Tucker. Rouba os recrutas, né? Então, rouba chaves, relógios. Enfim. Pra mim, podia concorrer ao melhor do ano. Eu acho que não. Tem... É muito gostoso. Eu tô curtindo o jogo, tô sendo bem divertido, mas ele é um jogo... Cara, é engraçado, porque pelo menos tem porque esse jogo demorou pra cacete, pra ficar pronto. Parece que ele meio que caiu antes de estar pronto, sabe? Sim, o teu rádio tá funcionando. E aí? Eu não falei com você desde aquele esquema de juramento. Tá nada louco, né? Eu não sabia, eu tô meio ocupado. Ai, ai, mas... Que perda eles te colocaram pra fazer, hein? Ai, ai. Eu tô na porra da infantaria. Passou o dia todo queimando ninhos, derrubando árvores, carregando lenha. Não foi mal. O que você tá fazendo? Pesquisa. Me botaram pra voltar pela merda, achando suprimentos pros oficiais que trabalham com... Sei lá. Ah, caralho! Eu tô sabendo! É, trabalhando com armas biológicas, armas químicas, essas coisas. Queimados frenéticos todos, é isso? Olha, Taylor, eu tenho aqui. Beleza, beleza. Aí, aí, aí. Olha, é que... É que eu tô meio na dúvida sobre tudo isso. Essa parada militar... Sacou? Taylor, que rádio tá usando? Tem certeza que ele tá sendo monitorado? Merda! Foi o que eu pensei. Eu tenho aqui, desligo. Ah, maluco burro do cacete. Baixei um pouco o retorno do meu headset, que tá muito alto, senão eu ia começar a gritar aqui daqui a pouco. É, parei aqui por quê? Por que a gente tá sem ponto de fast travel? Nossa, olha, tem área de infestação, acampamento de... Tem emboscada. Ahn... Ok. A sério que até aqui o Cupi continuou falando comigo? Que saco! Mesmo sendo imbecis, não dá pra subestimar. É óbvio que os maiores manda-chuvas estão escondidos em um abrigo qualquer, esperando os frenéticos morrerem. Eles não salvaram quem tinha morto. Os seus preciosos eleitores. Sabe aqueles que os colocaram no poder? Eles salvaram a elite. Os homens e mulheres que mandavam no jogo. Eles devem estar sentados debaixo da terra bebendo champanhe enquanto esperam. Enquanto isso, estamos aqui fora, morrendo, sofrendo. Tudo por que o governo queria reiniciar a merda do sistema. Mas eles não contavam alguma coisa. Não somos tão estúpidos como eles imaginavam. E quando eles surgirem para retomar o mundo, quando os frenéticos se forem, nós vamos estar esperando. Ah, se vamos. E eles vão se arrepender de ter saído dos esconderijos. Aqui é Mark Goplin, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Ai, Jesus. Nem aqui embaixo eu consigo escapar da... Eu pensei a mesma coisa que eu digo. Até aqui, velho. Você está encher o saco de negócio de rádio... Corre. Bom, vamos embora. Aqui a gente vai ter bastante coisa que, na verdade, eu não vou ter como evitar, porque senão ela vai travar meu fast travel e tal. Na verdade, o ideal era eu dar uma limpada na região. Eu vou tentar, pelo menos, limpar isso aqui, porque já é um ponto de circulação importante. Só que a gente já sabe que já vai dar um pipininho limpar esse túnel aqui. Eu precisava ter me preocupado com isso, talvez, um pouco antes. Mas tudo bem. O que eu já tinha achado do tanque de gasolina estava meio óbvio aqui. Deixa eu ver o swatch dele de novo. Se eu perdi ele... Desliguei, mano. Um total de seis rádios. Só seguir a friação para achar a base dessa energia toda. Ela vai abaixar em algum ponto. Não é ali. Ih, parece que é ali atrás. Parece que é aqui. Não, esse aqui é um poste caído. Ok. Eu acho que é aquilo. Vai atrair o pé. Bicho, né? Cadê o... O painelzão. Cara, eu sempre sofro para achar esse negócio aqui, velho. Eu acho que é um pouco a ideia também. Aqui, esse aqui é a anteninha. É isso aqui. Vou abastecer. E é óbvio que eu esqueci algum. Tenho certeza que eu esqueci pelo menos um. Eu sempre esqueço. Eu sou ruim de visão demais, né? Vai, vamos lá. Cara, foi. Fizemos de primeira. Caralho, aí mandamos bem. Vou pegar o medicamentinho da Nero. A bolsinha lá de medicamento, né? Essa aqui, né? E aí eu vou aumentar a energia, que é o que eu falei que eu estava sentindo falta. Do Berego Knights. Opa, não. Saúde, não. Energia. Hoje eu estou bem. Quase 200. Mais um ponto de controle da Nero. Olha, já está acabando os pontos de controle da Nero. Puta, que interessante. Eu dei todas as informações da Nero que eu puder. Descobri o que aconteceu aqui enquanto a América estava rolando. Já estou me sentindo mais forte. Já estou me sentindo mais forte. E é o seguinte. Eu fiz essa parte aqui. Mas eu vou voltar e acho que eu vou limpar as infestações aí da cidade. Eu acho que talvez seja uma decisão um pouco mais inteligente a se fazer do que eu acelerar a missão. Cadê, meu? A minha morte mesmo está com a entrada. Sabe o que é uma boa limpar? Beleza. Vem cá, veio no gente. Caralho, esse taco é bolado. Eu vou dar essa limpada aqui, mano. Não deve ser tão difícil. Mas onde é que está que estão os ninhos deles? Será que estão cavernas? Nossa, esse esgoto aqui. É ninho essa porra, certeza. Não é não. Ou é? Olha, velho, que da hora. Easter egg, pessoal. Eita, mano. Que isso? Peguei uma logia de IPCA. Preciso queimar eles para ficar mais seguro rodar. Cabo de com o St. John. Aí, tá ligado, cara? De novo? Taylor, o que você quer? Você tá aí? É, ok. É, então. Até que fim eu aprendi como usar esse bagulho. Beleza, eu consegui um canal seguro. E aí, como é que tá? Nossa, são duas infestações divididas pelo... Taylor, eu tô meio ocupado agora, então... Tá, 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 tá. Foi mal, cara. Foi mal. Aí, então. Tá rolando um papo de que tá chegando droga aí. Bem debaixo do nariz do coronel. A parada é boa. Mas, aí, você sabe de alguma coisa? Eu não uso drogas, Taylor. Então, não. Não sei nada sobre isso. Por quê? Não, 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 não. Não, não. Também não. Eu só vi um cara, um dos recrutas novos, todo sorrateiro. Ele vive entrando e saindo do acampamento. Aí, eu pensei... Pensei em seguir ele pra ver o que tá aprontando. Ah, caralho. Taylor, me escuta. Procura o Corey. Deixa ele cuidar disso, entendeu? Sim, sim, sim. Tá, beleza. Isso foi... Boa ideia. Ok, senhor. St. John, eu falo com você depois, cara. Ok? Eu tô dando uma voltinha aqui porque eu vou ter que dar um jeito de exchangear as coisas por aqui, tá ligado? Os ninhos. Tem ninho dentro do túnel, que eu vou precisar limpar pra avançar, e tem ninho... Não vou pegar esses rádios, nem problema. Chato pra cacete. Ah, não quero saber o que aconteceu aqui, mano. Não tenho saco com isso, não. Então, eu tô... Eu preciso de... Ai, bomba caseira não. Eu quero esse aqui. Eu preciso muito recolher recursos pra fazer explosivos, pra queimar as paradas por aqui, né? Essa habilidade que eu coloquei agora marca eles, ó. Através dos lugares e tal. Ficou bom pra cacete isso aqui. Ahn... Beleza. Acho que já dá pra avançar. Avançar não. Eu vou recuar e vou limpar essa área de trás. Eu não vou limpar a área do túnel ainda. Vamos dar um grau aqui na infestação que tá por aqui. Enquanto não tiver a horda... Preciso terminar de queimar essa zona infestada. Vem, meu amigo. Vem, 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 criaturinho. Moça. Moleque, esse taco é bolado demais, velho. Ahn... Ok. Vamos procurar ninho. Ninho. Estão externos, será? Tem um ninho por perto. Tem um ninho aqui. Tem um ninho provavelmente naquele caminhão. Vambora. Fazer a limpa. Vamos. Caralho, que isso? Será que os bichos não saíram, velho? Ah, nem fudendo que tem um gigante. Sério? Isso, nada bom. Velho, você viu? Seja ilícito, não deu pra entender nada. Porque, tipo, o grandão começou a bater nos pequenininhos. Aí eu joguei uma bomba, aí eles não morreram. Aí, mano, foi esse caos aí. Mas tudo bem, deu certo. Limpamos um primeiro ninho rapidinho aqui. Cadê? Um caralho. Tem um ninho aqui no caminhão, beleza. Talvez a gente resolva isso aqui rapidinho, mano. Beleza, pra ficar recolhendo tudo e ver se eu consigo querosene. Porque o maior problema, na verdade, agora é a falta de querosene. Eu tô... Nossa, os frames dropando feio, hein, mano? Meu amigo. A utilização tá como? Ok, não vai, né? Ah! Acerte. Não vai ser isso aí. Então vamos continuar. A região aqui. Pior que tinha uns meio óbvios, mas tem uns que nem tanto, né? Rampamento. Tem que ter um querosene perdido. Trator, taco. Cara, eu precisava... É pra cima que tá, não tá pra baixo, não. Beleza. Ninho dá uma atrasada na vida, né, velho? Tem uns carros parados e ali tem... Parece que tem aquela região ali pegando... Aquilo ali deve ter merda, ali deve ter horda ali, certeza. Mas eu vou dar uma olhada lá. Mas tem uma horda, nem que eu só queime o ninho rapidão e volte, tá ligado? Ah, bad é que eu tô sem combustível, né? Eu acho que eu nem... É que tem uma bomba aqui, depois eu uso a bomba, mas... Tá meio merda de fazer qualquer coisa desse jeito, né não? Mas vamos dar essa resolvida por aqui, essa limpada. Tem espaço pra pegar isso. Munição eu tô tranquilo por enquanto, nem vou me preocupar. Machado de bombeiro tá safe. Tem um combustível aqui perdido. Ah, aquele ali é um ninho, ó. Beleza. Ah, combustível. O ninho... Deve ser bem por aqui. E... Não! Ah, sério, mano? O jogo tá começando a abusar de colocar esse grandão pra... Parece que acabou a variedade de zumbi, ele sempre ficou colocando esse grandão pra, tipo assim, pra disputar, tá ligado? Deixa eu abrir a turinha pra trás ali, eu vou ver se eu vou lá pegar ela, só pra abastecer a munição. A gente vai ter que continuar avançando, mas beleza. Limpamos um foco de infestação aqui, a gente avança mais um pouquinho. Aqui tem um fast travel, isso já vai ajudar. Vou ter que limpar o túnel pra chegar na próxima missão de qualquer maneira, né? Então, deu pra dar uma limpada, certo? Uau! Tem ban, gente. Falou óbvio, não dá pra saber se é real, mas tem ban mesmo assim. Beleza, vambora. Ah, torcer pra ter munição aqui, velho. E tem. Vamos ver como estamos. Dá pra avançar, partiu. Eu acho que eu já vou até, inclusive, avançando com a minha moto. Não vou nem perder tempo, não, sabia? Eu vou avançando devagarzinho com a moto, a gente já vai limpando os ninhos que tiverem dentro do túnel. Já garante mais um caminho. É aquilo, né? Eu gostei de liberar mais uma região do mapa. Talvez, eu não sei. Eu tenho medo do jogo estar sendo meio esticado, mas ao mesmo tempo, tipo, o fato de ter liberado uma área nova do mapa, me parece que eles não estão esticando, não. Parece que eles realmente pensaram em montar um jogo maior e mais complexo. Dá até vontade, né, de pensar num New Game Plus no futuro e tal, né? É um negócio que empolga um pouco. Eu já tava, inclusive, vendo, né? Eu zerei o Sekiro e eu tava vendo que o New Game Plus do Sekiro é muito louco, velho. Ele muda as criaturas de posição, tá ligado? Ele faz um jogo muito louco. Então, são poucas as vezes que eu penso em encarar um New Game Plus, velho. Beleza, vambora. Deve ser legal um New Game Plus aqui, né? Vambora. Precisamos mesmo, Dican. Vamos observar bem? Aqui, pra queimar um ninho, a gente precisa achar um ninho, né? Como assim, gente? Cadê os ninhos do túnel? Tem uma gasolina aqui. Oxi. Cara, o ninho não é no túnel. O ninho é fora do túnel. Um armamento de bandidos. Um bando de putos fod... Mais um emboscado. Caraca, tem... Caraca, tem... Caraca, tem... Caraca, tem... Caraca, tem cima? Qual é que é? Vai passar embaixo dos ninhos, é isso? Não é, ó. Parece que tem uma cidadezinha aqui em cima. Gente, que lugar esquisito, credo. Parece que é aqui, né? Que porra é essa? Olha esse lugar, velho. Credo, é um riozinho de sangue no topo da montanha, acima do túnel. Lago Crater, chama aqui. Lago da Crater, é isso? Uh, que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Não, é por aqui mesmo. Achamos. Tem uns perdidos deitados no chão. Deixa eu ver como é que eu tô de... Não consigo porque eu tô sem querosene. Vamos tentar procurar querosene por aqui. Agora, pelo menos, eles já tão dando as armas montadas, né? Tem mais um. Beleza. Não, não, não. Marreta não, burro. Volto a minha massa, que essa aqui, essa arma aqui é top. Atratorzinho. Mais um ninho nojento por aqui. Mais ou menos, mais ou menos a hora de tacar fogo, amigão. Porque a gente ainda tá com um pouco de querosene. Vamos lá, tem uma granadinha de... Granadinha caseira que já resolve a situação também. Beleza. Boa, querosene. Negócio pra fazer bomba de proximidade. Tem mais um ninho ali que eu tinha... Não troca... Meu Deus! Você esbarra no quadrado e ele puxa a arma que você não quer, véi. Ok, eu puxei querosene o suficiente pra queimar pelo menos mais um dos ninhos. Então vamos ali atrás. Talvez isso aqui já limpe a região. Talvez seja só esses dois. Não. 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 E aí, é um gigante lá dentro, ó. Trocai um deck com os menorzinhos ali, ó. Eu vi só na... Eita porra, olha como ele vem. Olha, tá puto. Olha, eita porra. Toma esse teco aí, véi. Beleza. Quando sai de linha assim, eles são mais fraquinhos. Acho que é porque eles apanham um pouco lá dentro. Ok. A gente ainda falta um ninho aqui em cima. São quantos? Ah, aparece ali em cima? Não, não aparece não. Tem que dar aquela limpada, entendeu? A gente tem que garantir que a região está limpa pra poder continuar avançando. Senão ele até trava o meu fast travel aqui por essa região e tal. Fica meio merda. Então, eu preciso fazer isso aqui, ó. Olha, eu podia ter ido por fora do túnel no final das costas. Engraçado, né, mano? Aquela hora que eu estava no túnel, ele falou... Ah, está com tiro de ninho, não sei o quê. Mas eu não achei ninho no túnel. Aí eu não sei, tipo, se o jogo deu essa buguei... Ih, isso aqui é marca de horda, não é? Isso aqui é região de horda, velho. Por aqui tem hordinhas de zumbis. Que é um leve problema. Mal está saindo da área de infestação, então beleza. Mas por aqui tem horda. Oficialmente por aqui temos hordas. Tem que ficar ligeiro com isso. Falta, falta... Ah, aqui, ó. Achei. Eu acho que essa última bomba aqui resolve. Vamos ver. Vamos testar. Não resolveu, mano. Só tirei os bichos de dentro, né? Oficialmente eu não tenho motolove. Não tenho querosene. Da hora. Não tenho como resolver essa situação merda aqui. Tenho que procurar querosene mesmo. E gastei uma bomba, o que é pior, né? Ai, que saco, velho. Essa questão do querosene. Pior que o que me ferrou nesse jogo é que foi que depois daquela missão do... do Carlos. O jogo sumiu... Acabou com meus recursos, velho. Principalmente meus explosivos, tá? Eu tinha uma porrada acumulada e... Sumiu tudo, tá ligado? E fudeu, mano. Não vou nem... Pior que não marcou o ninho, né? Ai, que raiva, velho. Por onde eu posso conseguir querosene? Por aqui. Aqui atrás? Eu já passei aqui, né? Não tinha. Aqui, garoto. Achei. Vamos lá acabar com esse ninho. É o último daqui. A gente já resolve esse problema. A gente pode avançar pra missão. Certo. Uso galão... Eu não achei galão de gasolina mais por aqui, né? Tem que achar um galão de gasolina. Será que os bichos falharam? Ai, meu Deus. Que pepino, né? Pô, podia deixar da explosão resolver, né, velho? Tá. Beleza, limpamos. Ah, é bom ganhar um pouquinho de confiança. Não fiz a habilidade. Eu posso ir embora lá pelo rio de sangue, lá. E aí deixa o circo pegar fogo. O que vai que habilidades eu posso já colocar? A habilidade de sobrevivência. Último suspiro de um sujo de adrenalina quando tiver com pouca saúde. Dobre a eficácia da sucata ao consertar a moto. Aumenta o espaço no inventário para componentes de criação de armadilha. Isso aqui eu queria muito. Faz um bom tempo. Eu não tenho mais pontos, mas depois eu vou colocar também o último suspiro ali que... Em uma situação ruim, pode me salvar. Beleza, vamos ver se eu consigo chegar na minha moto por aqui, né? Vai chegar aqui por trás. Beleza. Limpamos toda a região. Certo? Garantimos aqui pelo menos a segurança com relação a hordas. Tem dois acampamentos. Que é aquilo. É bom limpar. Porque esses acampamentos, eles me trazem receitas de novas armas, né? A gente tá no grau já, que a gente já pegou tantas, que agora a gente já tá nas receitas de armadilhas. E as armadilhas são interessantes da gente acumular. Principalmente porque daqui a pouco a gente vai ter que começar a enfrentar as hordas para limpar o mapa. Então... Quando a gente for focar nessas hordas, né? Nessas tais hordas, a gente vai ter que ter armadilha. Não tem outro jeito de fazer isso. Armadilha, explosivo, todo tipo de... De maneira de explodir zumbi. É o jeito de segurar essas hordas, né? Que legal. Continuar por aqui. Talvez eu consiga chegar no meu brejo por cima. Eu vou arriscar um caminho por aqui. Coronel, Cabo St. John entrando em contato. Eu estou onde a tenente Norwood foi vista pela última vez e... Parece bem fortificado, senhor. Tem certeza que quer que eu faça isso sozinho? Só siga as ordens, Cabo. Desliga. Sim, senhor. Puta que pariu. Sim, senhor. Puta que pariu. Eu cheguei no lugar, mas parece que não dá para entrar ali se eu não der a volta. É isso? Tem que dar a volta inteira, caralho. Parece que tem como. Uma impressão minha. Não tem, não. Tem que dar a volta inteira. Oh, meu Deus. Sério? Tá full troll o jogo, velho. Uma coisa que faltou é humanos que usem freakers, né? Engraçado isso, né, mano? Perdidaço. Caralho, maluco. Perdidaço. Eles caíram. Pita puta. Pera. 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 Ih, fui pego Depois eu vou entrar em contato Com o forte da Playstation Para de zoar essa porra e resolver É aquela regra, né Tem que ter alguma coisa quebrada Eu tava sofrendo com o som Arrumei o som Aí o Playstation tem algum problema Aí quando for isso, vai ter outro problema e outra coisa É normal, ó aqui, ó Não, não Caiu, caiu 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 Júrma Olha você aí Ok, aguenta aí Tô indo Começando escassa Não gosto disso Ah, boa Não fiquei preocupado É legal quando o jogo te deixa preocupado com relação aos seus recursos Tipo assim, é isso, pra continuar Gastando recursos assim, loucamente Eu tô pegando todos os cadáveres Porque esses caras aqui vão ter querosene Vão ter esterilizantes, né, e tudo mais Matamos todo mundo Tá, boa luteada Explosiva, ó, achei até um molotov mesmo Eu vou usar bastante Pelo jeito aqui nessa nova região É não? Como é que você tá, tenente? Sem, John Que bom, eu já tinha perdido a esperança Ah, é? Bom, uma grande amiga minha disse uma vez Pra nunca perder a esperança Porque se você perder Não sobra mais nada Já pode morrer Lembrarei disso da próxima vez Que for capturada por Maltrapilhos Maltrapilhos Tá limpo e a sua moto ainda tá inteira Então, você consegue voltar sozinha? Sim, eu me viro Obrigada, Saint John Tudo bem, agora vai nessa Vai Maltrapilhos Maltrapilhos patifes Nunca perca a esperança 5.000 1.800 de confiança na ira Wizard Proteger os fracos 50% That That same Vamo lá Pega pregos Vê se mais alguma coisa tem Ah, que bom Aumentei a confiança ali Já vai liberar Coisinhas novas Pra eu comprar Eu pensei que eu tava Ainda tava contando Pra outra ilha Lá, pra de trás Beleza Eu tenho recursos Enquanto eu tiver recursos Eu posso continuar avançando, né? Estante coisa Bastante coisa Que linda Querozene Onde está a Atalaya? Porra, tá doido? Caralho Eu digo Às vezes Enxergo os bagulhos Nossa senhora É só no feeling Né, mano? Que corpo Que eu não revistei Não revistei você Que deve ter bomba Terilizante Tem mais um corpo Que eu não revistei por aqui Mas Já foi Já Bezerro que houve Rolling Stones É o Bezerro aqui Ok Vamos pensar Eu tô consideravelmente Perto da moto Será que dá pra dar fast travel? Ainda não dá Porque eu estou bom A gente dá moto Beleza Temos caçadores de recompensas Aqui E um bom soldado E com certeza Vai liberar terreno Eu acho que aqui no sul Como deve ser a última parte Provavelmente a gente deve Bater 100% Em Na missão de limpar ninhos Né? Então eu vou focar nisso Olha As roupas do personagem Não sei se vocês foram percebendo Mas foram mudando Com o jogo também De acordo com o avanço Na história A gente só parou De usar a nossa jaqueta Do motoclube Que já não existia Há muito tempo Então era um negócio Que o pessoal questionava Mas por que você ainda Usa essa jaqueta E tal Quando a gente deixou O Quando a gente deixou O buzzer Quando a gente foi Oficialmente cuidar Da nossa vida Quando Até ali Isso é uma parada legal Foi umas visões artísticas Do jogo bem legal Ele Ele estava sempre Com a jaqueta Do motoclube Por que? Para mostrar Que ele ainda estava naquela Ele deixou a Sarah No avião E ficou com o buzzer Ele era muito ligado E ainda tem infestação? Ai mano Tem uma infestação Nossa Tem uma infestação aqui Velho Não posso fazer fast travel Enquanto Enquanto A rota passar Por infestações Oh carai E Então assim Então A mudança visual Do Deacon Ela Foi levada também Pela atual situação dele Eu achei isso muito foda E A jaqueta não é isso Ele era muito ligado Ao motoclube Quando ele colocou A Sarah no helicóptero Olha Ali tem um ninho Já pulando de longe Quando ele deixa A Sarah Preciso limpar eles Para ficar mais seguro Rodar por aqui Cadê Ninho do caralho Agora posso carregar Seis molotovs Que delícia O ninho Deve ser Bem por aqui Eita Peraí, já limpei dois ninhos, mas tem mais. Nossa, eu já tento não matar um freaker furtivo, né? Então teve tudo isso, né? E aí quando ele vem pra cá, ele tira então a jaqueta de motoqueiro Porque ele não sabe pra onde ele tá indo Ele coloca essa jaqueta e ele vira mais largado, né? Mais nômade, como eles dizem Não largado, né? Mas ele não tá mais rodando pelo motoclube Ih, caceteu, já vem Isso é muito foda, né? Isso é muito maneiro Eita porra, o que é aquilo? Ai, Jesus E se a Nero tá investigando esse lugar, será? Puta que peraí, eu tenho queirosene de novo, velho Que saco Tô sentindo o cheiro Ai, que isso? O que tá acontecendo, velho? Meu Deus Corvo Acho que vou voltar aqui pra acabar com a infestação mais tarde É, vou nessa cidade, gente, pra ver se eu consigo Mano, helicóptero da Nero sobrevoando a região Acampamento por perto Corvo me atacando Meu Deus O que aconteceu com esse jogo? Transformou completamente, mano Que loucura Caraca Que bizarra que foi isso agora Tem queirosene aqui Tem umas portinhas de banheiro Ah, eu só queria conseguir criar, mano Seis molotovs e ficar tranquilo, tá ligado? Mas não tem nem como Comprar as coisas de molotovs com saco Coronel, senhor, contato Bom, Jesus, não foi fácil, mas Eu tirei ela de lá A tenente Norwood tá livre Bom trabalho, cabo Vou mandar numa patrulha Ela disse que consegue voltar sozinha, então Vou entrar em contato mais tarde Pra saber se ela chegou bem Desligo Bombas caseiras Eu consegui fazer várias Mas falta o pólvora agora Mas ok Consegui lutar meu inventário dessas coisas, velho Eu fico tranquilo, né Plantas ali Tem um pouquinho de lixo Talvez tenha mais um querosene A gente pode voltar lá E terminar de limpar essas infestações Vai ter munição Vou pegar, mas Não é como se eu tivesse precisado Caraca, essa nova região aqui Vai me dar um trabalhinho, hein, velho Tinha um ninho perto dos corpos ali Ali Mais um túnel aqui atrás Calma aí Calma aí, eu não terminei de queimar essa zona infestada Nossa, agora eu te ouvi Tem um ninho ali, ó No alto do negócio Desses corvos Cacete, velho Eu tenho um molotov ainda, velho Vambora Ah, pronto Ah, eu joguei o negócio errado Sério, velho Será que tem mais ninho? E aí E aí E aí E aí Ah, eu não tenho nada Eu não tenho nada O que é isso? Mano, tá foda É que vai me tranquilizar muito limpar isso aqui Mas por enquanto tá embaçado, velho É muito bicho, é muita coisa Assiste São cinco ninhos no total Por aqui eu já estou vendo mais um ninho Mas... Pra variar, estou sem combustível Estou sem querosene de novo Essa bombinha aí não faz nada Ai, ai, que fita, né, velho? Eu vou voltar aqui depois, mano Eu não tenho recurso e não tenho lugar pra pegar recurso Essa é a verdade, tá ligado? Filha da puta Uma tacada num corvo enquanto ele dava um rasante A gente vai chegar na moto e continuar avançando, velho Realmente eu não tenho recurso pra queimar esse ninho que eu achei Será que marcou o ninho? Nem marcou o ninho Não marcou o ninho Depois eu tenho certeza que eu vou ficar aqui, tipo, andando pra cima e pra baixo Porque, ai, aqui tem outro, tá vendo? Já achei os dois ninhos Ai, meu Deus, tá aqui o ninho Tá fodeu, velho Não tem, não tem Ai, que raiva, hein, mano Credo, que horror Que horroroso O que eu queria? Ah, pronto Eu nem vi o urso Vamos só pegar a moto e sair fora, velho Porque já deu a porra toda, já Depois eu volto aqui Ah, mano Pior que Eu não consegui destruir o ninho E não ficou marcado, né Isso não dá mais raiva Ah, pronto Não é, amigo Você tá sem recurso Que hora de tacar fogo Nossa, os FPS tão... Ela afirma que você eliminou o acampamento inteiro de vagabundo Só assim Bom, eu não podia abandonar ela lá sozinha Muito bem, carro O capitão Curry recomenda o seu nome para a produção Estou começando a ver O joguinho tá rodando Liso Caraca Segue o baile O joguinho tá toda cagada, velho Estou sem treta Será que eu consigo mandar um fast travelzão? Puta, consegui, hein Vambora Dá só passar da região infestada ali Que eu ainda não terminei de limpar Não tem nenhum lugar para comprar querosene, né Seu lugar para entregar recompensa Pegar azar Tem que ter onde entregar comida Não, não tem Se eu tivesse como eu compraria Os... Seis molotovs, tá ligado? Tem um sniper atrás Eu vi o sniper, velho Eu saí disparada Porque ali é acampamento Eu vou ter que limpar aqueles dois acampamentos Também é aquilo Na hora que eu limpar esses dois acampamentos Eu vou sair com querosene para a casquete A gente vai sair munido, tá ligado? Então tá tranquilo Ah, esse aqui eu tô nível 1 Ah, eu tô nível 1, mas eu não tenho dinheiro, né Esse aqui é o problema daqui Deixa eu ver quanto que eu consigo Eu sou Rumi Ikeda Rumi Ikeda Deacon Deacon St. John Você é... Cabo Tchau Se cuide E aí, Cabo E aí E aí, você ficou quanto tempo? Ah, ficou um tempo Ficou um tempo É, eu perdi o juramento Mas sempre sei quando alguém já serviu Tá me entendendo? Quatro anos Décima divisão Afeganistão Como disse para o coronel Cabo Cabo? E aí, de onde você é, Lucas? Esse mano vende as coisas Mas eu ainda não tenho nível É, eu perdi o sotaque É tão óbvio Pois é Até mais, Cabo Não desgruda nessa moto, ok? É o Derek que tem trabalho Cabo, ótimo Tem um trabalho que precisa Dos seus talentos especiais Beleza Sim, senhor Você lembra do Vasquez? O cara que desertou? Sim, a gente achou ele Naquele acampamento de madeireira Eu lembro Tem um cara Sargento Lee Anderson Era parceiro dele A gente ia prender ele Quando ele matou um guarda E fugiu Seus homens Têm um belo código de honra Nossos homens Você é um de nós agora Lembra? Eu marquei o lugar Onde ele foi visto Pela última vez No seu mapa Pelo jeito Igual o Vasquez Ele não tá sozinho Beleza As missões Essa galera aqui Oficialmente está em guerra Eles levam esse negócio De estar em guerra Bem a sério Porque é tudo Trocação Nossa Mais uma região do mapa Meu amigo Cabo Do que você precisa? Ah, eu preciso de querosene Amigão Normalmente esses lugares tem, né? O que eu acho por aqui? Será que um acupamento vai ter? Não vai, né? Bom, vamos lá Eu já tô em choque Porque eu tenho certeza que Ah, essa ideia, mano Talvez seja uma boa ideia Vamos testar Peraí, se eu pegar De arma especial A besta Besta de vagabundo Certo? Não? Ok E aí aqui eu consigo Craftar as flechas dela Eu tenho Dardo de resíduo Dardo E dardo incendiário Ah, mas ele também usa querosene Ele usa querosene E galinho de árvore Muda de cedro Não vai resolver muita coisa Precisa de alguma coisa? Meu problema tá sendo Descolar o querosene Hoje não Hoje não E aí, sérgio Beleza Tem uma missão aqui em cima Um bom soldado Mas eu vou seguir Pra missão ali de baixo Que é o que tá marcado E é bom que eu já revelo Mais coisa no mapa Certo? Posso deixar Eu abro Postinho de gasolina Abandonado Essa galera do militar Eles tiveram essa ideia Que a princípio é boa Então eles derrubam as árvores E eles queimam Então eles falam Que eles têm uma visão Privilegiada de hordas E tal Olha esse machado, velho Que isso? Eles falam que eles têm Uma visão privilegiada Não sei o que Realmente De fato, não há uma ideia, né? Por outro lado Olha como fica a região Que os caras Olha o cheiro De mato queimado Que horror, velho Viver nessa região Você tá maluco A gente vai pro lado nada, velho 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 Ah, beleza Ai, ai, cadê minha moto? Nossa, a moto foi embora, filho Eu caí, a moto falou Falou, otário! Encontre o alvo da recompensa Eu nunca terminei a história do pé de mesa Eu vou deixar as coisas curiosas Onde eu termino a história do pé de mesa? Pé de cama, não é nem o pé de cama Não é o pé de mesa, é o pé de cama Acerte, velho O play não está tentando o Yomo, não, velho O alvo não está aguentando, velho Eita porra Caralho, passei por aquele estilo da montanha lá, velho Vou jogar as pina por aqui Capitão Corey, estou no lugar onde viram o Sargento Anderson pela última vez Se ele ainda estiver com ela, pega a insígnia da milícia dele Não quero que fique com cheiro de traidor Pode deixar, desligo Beleza Postinho é sempre bom, né, velho Aliás, o melhor loot está em posto, normalmente Olha aí, garoto Vamos embora Facão, não vou pegar Beleza Ok, tudo adiantado Pega a Lamutuka e vamos embora Esse aqui é mais um dos caras que provavelmente está traindo a corporação, né Então, vamos resolver esse corre Beleza, Anderson, vamos resolver esse assunto Mentindo que aqui o pau vai comer, hein, manos Já se preparem, já cobrou aqui, vai ficar louco, com certeza O caldo vai engrossar Gente, está muito calmo e muito vazio isso aqui Não está? A cara de emboscada do cacete, velho Gente Ele deve estar aqui em algum lugar Onde ele se enfiou Um quebrador Ué Ok Vamos dar uma olhada por aí Para qual lado? Ah, ok Ah, merda Lobos É isso Aqui, ó Tô achando, velho Tá tudo abandonado, tudo deserto Que porra é essa, mano? Peraí Peraí, ele caiu aqui Os lobos pegaram ele Arrastaram ele pra cá Eu tô seguindo a patinha do lobo, né Que pegou o maluco Ei, caralho Preciso achar outro jeito de entrar na caverna Caverna de lava do Coyote morto Bom, não tem como Sinaliza a dor da Nero Ok Cadê? Preciso encarregar Preciso entrar nessa caverna De algum jeito A dor da Nero quer dizer que tem boost aqui Então vamos aproveitar É muita coisa, velho Vida, eu tô bem Eu preciso aumentar Creio que Energia, por enquanto Opa Bom, deu certo Tá me esperando ali, ó Falta de um Tem dois ainda Tem dois ainda Pacete Mano, que pepino, hein, velho Eles são só de lobo É sacanagem, velho Tá maluco Que parada horrorosa Passar por aqui Um louco O bicho é até um mortal Você ainda tá com a abraçadeira da milícia Não sobrou muita munição Conseguiu, mano Ah, pronto Ah, pronto Só pra dar o high ground Só pra dar o high ground Essa é a parada Filha da puta Que inteligente, velho Saiu Não, eu ia deixar Eu já ia ter matado ela Enquanto tive a chance Eu ia deixar ela ver Porque eu pensei que fosse um zumbi normal Que merda A gente tá lutando com o lobo Com o urso Caraca, dei muita sorte Deixa eu ver se nessa região tem alguma coisa Tem um acampamento Depois ali que eu passo e limpo Dei muita sorte, mano Porque tipo O grito da atalaia Ela atraiu os zumbis Só que como eu tinha afastado o urso O urso e os zumbis Se trombaram no meio do caminho, velho Tá maluco Que sorte da porra Ai, boa Deu bom, deu bom, velho Agora foi tenso, não foi? Eu fiquei tenso pra cacete, velho Caraca, mano Vou pegar essa missão aqui Ver o que acontece Mas foi boa Foi legal É legal porque É que parece que acabou O repertório de zumbis, né Então eles meteram esses corvos Mas aí tipo assim Puta, o corvo não dá muito Pra ser uma missão de corvo Nem nada Se eles pegaram esses lobos zumbis Esses lobos frenéticos Que tinha desde o começo Meteram aí Tipo, ó Esse é o desafio agora É o lobo, hein É legal Eu vi ele com o Capitão Corey Deixa ele entrar Se fosse mais frenético, né, velho Imagina se fosse mais frenético Ah, não Uma caverna de frenéticos Então foi válido O lobinho entrou numa hora boa E aí, o Derek Capitão, eu achei o cara O Anderson E você tinha razão Ele ainda estava com a insígnia da milícia Ele morreu Digamos que ele teve Um desentendimento Com uma matilha de lobos Muito antes de me encontrar Uma morte adequada Pra um assassino e ladrão Sim, senhor Obrigado, Cabo Dispensado Podem lembrar Aqui o episódio 14 Se você está achando o Patflix Não esquece de clicar Pra esperar pelo 15 Muito obrigado Conta com o like Comentário Compartilhamento É nóis Tamo junto E tchau Tchau Tchau